Bom dia, estamos aqui com Marquinhos Mossoró. Marquinhos, depois desse grande projeto que foi feito na cidade de Campina Grande, está se concretizando, né? Mas uma grande vitória, você está viajando com esses futuros cracos aí da escola em Marquinhos Mossoró, qual é o projeto, para onde eles dão? E... Não, não pode parar. Então, Michel, a gente tinha colocado, né, desde o nosso início, o que era a nossa preparação, que era o nosso objetivo, que era descobrir nossos valores, né? Para que a gente pudesse dar uma oportunidade e levar esses alguns clubes, né? Fora do Brasil e fora do Estado. Então, a gente conseguiu, com a parceria com o Recílio Luz, amigo meu lá do Tubarão, uma equipe que eu defendi em 2002, e hoje a gente conseguiu fazer com que 5 atletas, né? 4 da Escolinha pudessem estar embarcando, né, para Santa Catarina, para que pudessem fazer uma avaliação. Então, a gente está contando a nossa primeira semente, em 3 meses de trabalho, e a gente espera que eles possam caminhar com as suas próprias pernas, mas que esse começo de trabalho, a Escolinha Marquinhos Mossoró inicia, né? Para que os outros que ficam aqui, possam também trabalhar, para que em breve também possam ter uma oportunidade dessa. São, Marquinhos, são 120 alunos, um projeto que foi montado para 60 alunos, hoje você vem crescendo aí, a Escolinha vem crescendo, ficaram 120, são 126, estão saindo 6, né? Ficaram 120, então você não está vendendo sonho, está vendendo a realidade, não é verdade? Então, eu sempre falo para eles que exemplo, né? Então, eu sou um exemplo positivo, né, vivi 16 anos, né, dentro do campo de futebol, com uma atleta profissional. Desde o começo, eu e você que colocamos, né, essa ideia de montar a Escolinha, então, Michel, a gente fica bastante feliz e até emocionado em poder iniciar, né? A gente esperava que fosse daqui a um ano, daqui a dois anos, então, em 3 meses, nós conseguimos já abrir uma porta em Santa Catarina, e a gente espera, né, que como você falou, de 120 a 130 alunos que nós temos na Escolinha hoje, eles também possam sonhar como esses cinco estão sonhando hoje aqui. Então, a gente pede a Deus, que Deus possa estar abençoando, que eles possam fazer lá, com a grande temporada lá, que eles possam iniciar a carreira de jogadores profissionais, não é fácil, mas o primeiro passo é sentado. Marquinhos, e a expectativa dessa turma aí, né? Você vê os jovens de 15, o Marcos, eu acho que vai fazer 15 anos ainda, o Marcos Vinícius, muito novo, o Bruno, 17 anos, 16 anos, tem o Lucas agora, né? O Arthur, tá vindo aí do Futebol Alagoano também, fazendo parte desse grande projeto seu aí. A expectativa desses meninos, tão grande? Nós somos sim, somos meninos de qualidade, né? A gente sempre cobrou bastante deles para que eles pudessem ter um empenho melhor, para que eles pudessem já ter essa oportunidade. Então, como pela idade deles, pelo desempenho, porque eles desempenharam durante esses três meses, então a qualidade deles já requer, já é uma oportunidade mais rápida do que vocês. Então, a gente espera que eles possam corresponder a expectativa, né? É uma oportunidade de muitos que eles vão ter. Então, não tem bicho de certa cabeça, é de certa humildade, é colocar Deus sempre acima, né? Sempre à frente de tudo isso, para que eles possam abençoar e que esse sonho do menino possa estar na realidade. Passa aqui para o Arthur, a palavra. Arthur, qual a expectativa desse grande projeto, desse grande teste que você está fazendo agora em Santa Catarina? O Bruno, né? O Bruno, né? Está aqui com o Bruno aqui. O Bruno começou desde novembro com a gente, nesse sonho aí. E está virando realidade, né, Bruno? Acho que vai ser o primeiro de muitos, ou se não, o primeiro que você vai e não volta mais. Qual é a expectativa, Bruno? Bom, senhor, né? Eu sempre vou ser o jogador pessoal do Marcos Carvalho, e agradeço a oportunidade de você. Chegar lá, eu andava o melhor. Agradeço a todo mundo. Minha família, eu andava tudo melhor para eles. Estamos aqui com o Marcos Velho também, da cidade do Junco, do Ceridó. Primeiro, quero agradecer ao prefeito, né, o Branco, o prefeito do Junco lá, que está nos dando um apoio muito grande, né? Marcos Velho, qual a expectativa, Marcos? O Marcos Velho está aqui, o que Deus quiser, o senhor vai estar realizando a primeira janela. Se quiser, a gente possa trabalhar lá, o que é bom, e tudo certo. Valeu. Tem o Marcos Vinicius aqui também, do Junco, né? Marcos, atacante, muito rápido. Marcos, qual a expectativa, Marcos? Desse grande teste aí, que o Marquinho está colocando essa oportunidade na sua mão aí. Qual a expectativa? Tem que pagar o trabalho. Está aí o Lucas, agora para finalizar o Lucas, o zagueiro que a gente viu lá, o zagueiro, o volante, joga de tudo aí, se Deus quiser, ele vai arrebentar lá no futebol de Santa Catarina. Lucas, qual a expectativa, Lucas, de estar entrando nesse projeto com o Marcos Vinicius no Sorofa? Eu primeiro agradeço a Deus, meu professor, e eu pretendo fazer o meu trabalho como sempre fiz, em pequeno, honrar tanto o nome de Deus, como o nome do meu professor, o Carlos Levante, fazer o meu trabalho bem feito, e tentar a pipoca com os companheiros que estão pegando, porque muitos sabem aqui, porque a Penha Grande é um lugar carente de categoria de bala, e Marcos foi um cara para ajudar, de tentar ajudar a garotada, e eu agradeço a ele também, e tento honrar o nome dele. Então, pra...